A situação foi o seguinte, esses dois irmãos, eles foram presos em Aparecida de Goiânia, mas eles eram responsáveis de apontar por traficar, por trazer a droga aqui para Itoraí, que é a região nossa aqui do 34º Batalhão. A gente chegou até eles no seguinte sentido, recebemos uma denúncia de um indivíduo, porque, tão preocupado com seu sobrinho, foi, estava fiscalizado no telefone dele, e encontrou esses vídeos aí que vocês estão mostrando, no celular do sobrinho dele. Esse indivíduo, um dos irmãos, estava tentando recrutar ele para vender drogas ali em Itoraí, estava mostrando aí a qualidade da droga, e esse senhor, como acionou a polícia, e como ele já conhecia esses dois indivíduos, esses dois irmãos, que já moraram antes na região de Itoraí, acionou a polícia, depois que acionou a gente, nós fizemos algumas diligências e conseguimos encontrar o endereço deles em Aparecida de Goiânia. A equipe, então, foi até o local e lá chegando encontrou os dois indivíduos, os dois irmãos, na porta da residência. Tentaram aí, foi fazer a abordagem, eles resistiram, tentaram fugir, mas foram capturados, foram detidos ali. Eles resistiram, a princípio, porque eles estavam já com cerca de 300 gramas de maconha ali no bolso deles, que eles estavam prontos para a venda, então eles resistiram, tentaram fugir. Em seguida, a gente entrou na residência, fez a busca pessoal, fez a busca domiciliar, encontrou mais sete tabletes de maconha, que pesa aproximadamente mais de cinco quilos de maconha, uma quantia que eles falaram que ele vendeu até por R$ 11 mil, encontrou-se na embalagem de precisão, uma quantia em dinheiro e também um celular, um iPhone 6, que eles disseram ter comprado de uma pessoa desconhecida. Então, eles foram presos por tratos de drogas, a resistência do início da situação e também por receptação, devido ao fato de ter comprado de celular de origem desconhecida e não conseguiram explicar de quem foi, aonde foi. Então, foram enquadrados esses três crimes. E é importante dizer aqui que, como eles estavam trazendo drogas aqui para Itoraí, a gente vai atrás toda vez que alguém, que é um criminoso, atuar de forma direta ou indireta aqui na nossa região. Nós temos isso repassado pelo Major Fábio Costa, então a gente segue a risco. Toda vez que a gente tem informação e que está ao nosso alcance, a gente vai, faz diligência ou solicita apoio, quando também é necessário, de outras unidades da Polícia Militar até chegar a essas pessoas.